A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que é de direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque eu não tinha não, mas causou perdas e danos Levou meus planos, meus pobres enganos, meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudo o violão Levou meus planos, meus pobres enganos, meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudo o violão Olha aí, gente, que bacana, meninos, bem-vindos Aliás, olha, eu já disse uma vez, é fácil ficar escutando vocês assim Dia, tarde, à noite, hoje à noite, eu tenho certeza que eu vou ouvir, mas eu vou ouvir muito E vou pedir, porque eu fico pedindo, eu vou nesses bar, toca a música que eu gosto Eu fico pedindo, sabe aquele papelzinho que chega? Com certeza o meu vai estar lá É porque a gente percebe muito isso nesse show Faz seis anos que eu faço esse show com o David E a gente está fazendo agora no Catarino, que é um prazer E a gente percebe isso, que as pessoas sempre têm uma música preferida do Chico Buarque Sempre tem uma música que faz parte de um momento da vida, de uma história O difícil é não ter uma música do Chico Buarque, escolher uma dele é difícil É difícil Aliás, como é que vocês fizeram para escolher, né, Michael? O que jeito? Por exemplo, eu fiz o pedido, né, eu que nem você, eu já cheguei fazendo o pedido Eu cheguei pedindo também Toca a Rita, aí eles já tocaram a Rita Eu já pedi Agora, por quê? Não porque uma Rita tenha me deixado, né, sem violão, sem nada, não Mas sim porque eu acho o maior barato esse lance da Rita ir embora, não sei o quê E o cara faz um samba, né, eu acho legal isso Fazer aquela limonada, aquela desgraça total, né Aliás, meninos, é um show diferente Gente, vamos falar um pouquinho desse show Olha, pessoal, os meninos estão aqui hoje, é porque é difícil trazê-los aqui Eles estão sempre com a agenda lotada E como eles estão hoje fazendo um show, daqui a pouquinho lá no Catarina, no restaurante Catarina A gente aproveitou e falou, opa, vamos embora fazer um esquenta lá no programa E levar um pouquinho desse voice sensacional que tem o Wolf e o David Vamos que vocês se completam, né, olha, caixa direitinho, serveito Com o passar do tempo, Carol, aconteceu isso mesmo Eu e o David, a gente está tão integrado com esse show Tão ligado eu com ele Que a gente meio que cria uma interpretação própria pro trabalho do Chico E outra coisa, no palco a gente cria A gente acaba inventando um jeito de fazer diferente a música Pela intimidade que a gente tem com o repertório E a intimidade que um tem com o outro musicalmente, né Então é muito gostoso estar no palco também Fazendo uma obra como a do Chico Buarque, que é maravilhosa Nossa, é maravilhosa, né E aí eu queria saber como é que funciona esse show Porque eu estava lendo, né, eu recebi um release Te mando um beijo pra Juscelene também, um beijão Aquela loira linda que também tomava Aliás, um pouco pra ter voz bonita, viu Nossa Senhora, teu talento também Mostra aqui, Ed E são vários atos que acontecem no show É um show diferente Tá aqui, ó, gente Então, ó, é hoje no restaurante Catarino A partir das 21 horas E, olha, é um show super gostoso São mesas Eu nem vou falar da qualidade do restaurante, né É a parte de comidas, bebidas, atendimento Um beijo pra todo mundo de lá Inclusive, obrigado pelos convites que estão aqui Que você vai ganhar de presente Ó, pra mesa é 3722-4488 Eu brinco com a Ana, falo Ana, eu não sei porquê Mas eu nunca consigo esquecer o telefone do restaurante Catarino Eu acho que o Catarino é um ambiente delicioso, né É lindo, né? Começa a aprender, é lindo É uma das casas mais charmosas de Poços Verdade Um ambiente perfeito pra gente trazer uma música de qualidade também Como a do Chico Pra um público de qualidade que frequenta também o Catarino E esses atos, como é que vai funcionar? Como é que o show, que diz que o show tem curiosidade, tem histórias Olha que diferente É, verdade, porque assim Esse show, ele é meio roteirizado, né Então a gente começa com aquelas canções mais intimistas da obra do Chico Depois a gente vai pro momento Quando ele vai ao momento feminino Do Chico Tem o momento político e social da obra dele, que é maravilhosa E ainda os grandes parceiros E no final, os sambas Que não pode deixar de se ter, né Então a gente acabou dividindo em capítulos Contando histórias, curiosidades e momentos da obra do Chico Pra poder dizer um pouco dessa grande obra que tem Chico Buarque Chico Buarque é dono de mais de 300 músicas Não é 300 músicas, mas 300 hits 300 músicas que todo mundo conhece Então, na verdade, uma noite Que a gente faz um espetáculo em torno de 3 horas e meia 3 horas, 3 horas e meia É pouco, né Como eu costumo falar Ouvir Chico Buarque não tem medida Nem nunca terá Não mesmo, viu Mas não mesmo É muito bom Olha só, a gente é um super convite, viu Uma oportunidade de você passar uma noite super agradável Com uma música de altíssima qualidade Com dois músicos também, olha Altíssima qualidade É, eu tenho certeza que você não vai se arrepender Eu vou pra lá Se você não tiver lugar, você me bota um banquinho do lado do palco Mas que eu vou lá escutar Olha só, a pessoa ainda há meses, tá? Poucas, mas ainda há Então se você quer aproveitar e ligar pra reservar É uma hora de fazer isso Tá em dúvida do que fazer hoje? Tá aqui, olha Recomendadíssimo pra você Vamos fazer mais uma musiquinha? Vamos fazer aqui, escolher Qual que é a sua preferida do Chico Buarque? Olha, é difícil Não Não, é difícil Isso aí é fácil, né? Mas que é difícil É difícil Mas todo mundo tem uma que fala assim Essa quando toca, me toca, vai Qual que é a sua preferida? Você chegou aqui falando do... Eu falei a minha preferida do Chico Buarque Vamos fazer o olho nos olhos, então? Que delícia Vamos lá? Ô Ed, não me filma, vai que eu choro, tá? Não pode, tá bom? Olha só, pessoal Mais um pouquinho, então Do que você vai ver hoje no Catarina Vamos lá, vamos ouvir Chico Buarque aqui interpretado por Love Boys e David Santos Uma música linda Quando você me deixou meu bem Me disse pra eu ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E que tantas águas rolarão Quantos homens me amaram Bem mais e melhor Que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Ai, ai, ai É música de suspirar, não é, DJ? Poxa vida, que delícia Olha o clima que ficou aqui dentro do estúdio Um tom de silêncio Um tom de silêncio Um tom de silêncio Um tom de silêncio natural Um tom de silêncio natural Vamos voltar a adrenalina agora Ah, não, tá bom assim Tá bom também assim, né? Tudo tem seu momento, né, Carol? É verdade, gente Tem o momento também da introspecção Tem o momento da alegria, da folia Eu sinto muito falta disso Porque às vezes o contraponto Valoriza uma coisa, valoriza a outra Então é preciso do momento também Da introspecção Do sentimento aflorar Pra poder sentir mais Eu sei muito do que você falou É verdade, né? A gente no nosso dia a dia é tão agitado É tanta correria, corre, corre E de repente é um momento Realmente você parar um pouquinho Respirar Olha o Michael entrando no clima Olha lá Olha o DJ, você tá vendo Isso pega, gente Isso é bom Deixa eu te perguntar, Aldo Fora Poços de Caldas A gente tem alguém aqui da região Que não vai conseguir comparecer hoje Esse show vocês estão levando Em outras cidades também? Amanhã mesmo Nós vamos em Amparo No interior de São Paulo No interior de São Paulo Olha que delícia Amparo tem um mercado lá Que tem um restaurante Um mercado antigo Que é bem histórico E nós vamos levar esse show Amanhã mesmo pra Amparo Quem perder aqui Ou estiver vendo pela internet Ali perto da região de Amparo Já vamos falar já Então amanhã vocês estão em Amparo Isso mesmo Olha aí, gente Eu mando um beijo pro Elis Calvi Que é meu amigo Debatedor de Jornalto de Minas Que é de Amparo Elio, se você tiver Amparo Então você aproveita e vai No show aqui Dos minutos Que vale muito a pena Vou ficar pra contato De repente Tem pessoa assistindo Gostou Quer De repente encaminhar alguém Falou Nossa Tem um restaurante Que é um restaurante Que eu acho que combina Acho que o mais fácil É o meu site Seu site Vamos postar Vamos votar no sertanejo Hoje No universitário No pagodão Não é isso, Michael? Hoje é pagode Hoje não tem jeito Hoje a gente tem turma do pagode Grupo Revelação Mas esses cinco vocês Vai ter que votar Sério, David Não pode votar em branco Não pode anular Não pode votar em branco Tem que votar Se eu tenho que votar Todo mundo tem que votar Na sexta-feira, não é não? Não tem rock Então bora votar no sertanejo Vou só dar uma palhinha Do lancinho De repente Vamos votar no lancinho Vai, lancinho Esculpa Ó Ó É o Ó A lá, a liquizinha já começou Ó Cadê na rocha da mandia Ó Ó Eu gostei Não gostei do lancinho Lancinho Vamos no lancinho, David David Tem tiaguinho E tem revelação Vamos que o lancinho Me faz lembrar aquela música O lancinho Não dá pra enxugar Ó lá Você vai de lancinho Eu também fico de lancinho E aí, David Ó lá Ó Ó Ao vivo Eu não ia, gente Vocês estão vendo, né? É o É o cara Ó Uma nota Como é que era aquele programa O nosso DJ Marga Uma nota Ele vai de lancinho Vai lá Acho que lancinho É a grande pedida hoje O Adinho Como é que tá lá Ó Vamos dar uma olhada lá Ai, Niquizinha Nossa, a galera tá no lancinho hoje É sexta-feira Vai rolar um lance mesmo Que tu sabe Aí, ó É O lancinho tá disparadinho Depois que a Nicole voltou Ele deu uma melhoradinha É a Nicole Que influencia, hein? Ô Nicole, eu sei que tem uma galera Chegando aí participando Mas a gente vai pro intervalo No final do programa Os meninos voltam Claro, a gente vai terminar com ele Mas vai fazer mais uma Pra gente ir pro intervalo? Vamos, vamos Eu queria dar um toque, Carol Por favor O dia primeiro Que é o dia do trabalho Vai ter uma grande festa no Caltri É verdade Que é maravilhosa Vai ter a presença do Lenine E gratuito, né gente? Vale lembrar Eu vou fazer o show antes Nossa, vocês estão chiques Então, abrindo aí Vou trazer o meu novo CD Que é o Pão de Queijo Music Project Que você conhece? Conheço, já esteve aqui com a gente Recomendadíssimo também Inclusive tem participações da Mamãe do Maico Pois é, é um grande CD Quem não conhece Vale a pena adquirir Talvez pelo site Pelo site Pelo site www.wolfbord.com Pão de Queijo Music Project É delicioso Então tá aí o convite Pra quarta-feira agora Dia primeiro, quarta-feira Feriado Não vai ficar fazendo nada Então se aproveita Pra ouvir música de qualidade Nossa apresentação vai ser Às 16 horas Às 4 horas então Porque às 18 já entra o Lenine Eu adorei os horários Porque quarta-feira É acessível pra todo mundo Visto que na quinta Todo mundo retorna Às suas atividades Então olha esse programa Vale a pena Eu não perguntei pro David A preferida dele do Chico Buarque Eu gostaria de saber A sua preferida, David Nossa, são tantas É muita música Mas eu gosto de construção Essa música é muita demais Vamos fazer hoje à noite lá É, olha que legal Quero ver vocês lá Vamos pro intervalo então Com os meninos Mais um pouquinho Do que vai rolar hoje no Catarina Super esquenta Aposto que eu quero Pra você ganhar dois convites Pro evento A gente volta Com o desfile de lingerie E no final tem mais um sobrinho Com os meninos Com empolgadinho, Marco? A gente volta já Aqui é o Volta e Vós David Santos Um tributo ao Chico Buarque Vamos embora Eu fui fazer um samba em homenagem A nada da malandragem Que eu conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra val...